Bom dia profissional, vamos anunciar Vou guardar aqui só a retirada do balcão Divisor, pergunta pra caralho onde tá o negócio aqui Vou te mandar pelo celular aí Paga tudo aí Paga tudo aí Mel, tua família tá tudo aqui Tá tudo aí Sou tio, sou primo Todo mundo aí, já pedimos uns podre teus, já estamos sabendo também E aí, cara, a vitória dele a gente sabe e a gente tá vendo Sete Comunicação E a advogacinha Eu sei, só pra chegar as pedras E pra dar material E também não tô fazendo nada Aqui, ó Entra aqui e fala isso aqui Concentração Amendoim tá sem dupla Amendoim tá sem dupla Amendoim tá sem dupla A grande final da categoria profissional Desta 24ª edição do Rei da Praia Dê a bosta aqui, para quem quiser Esta etapa é um oferecimento de mercas, representações GT Capital, Rony Produtora, Tóquio, Sushi Laude Top Sum, Daninos, Wine Store Recreação e Fitness, Poké Tóquio, Atleta, Zona Sul Grupo Burlique, Casa de Carnes, Rancho 26 Guaraviton e o patrocinador master, MrJack.net Alô Junior Que dele o Junior, que dele Tá ali, tá ali, filho do homem, ó No teu tempo, Junior Pra lá, lá Pra lá, lá Pega o Kalina pra mim, com a Carol aí Tira o cheque do motor Alca, alca Apareceu, apareceu o homem, tá aí, ó A Induí não vai ficar sem dúvida A arbitragem, pra grande sinal A Induí, A Induí Vamos, A Induí, hein Friso Alô Friso Tudo pronto para a grande final Ei, ei, regras são regras Vai perder dois pontos no ranking É Ih, rapaz Hoje tem guerra em ônibus, mantém postura É grande jogo São todos fraques Vai começar a grande final da categoria profissional De um lado O grande jogador, o showman do futebol O mister acrobático O ginasta O globetrotters do futebol A Daniela Hipólito das quadras O fenômeno de Osório Júlio É o melhor Júlio É o melhor Júlio de tudo Luta aqui pra mim O meu melhor Júlio de tudo Diretamente na minha Santa Catarina querida Nasceu um hobbit envenenado Lumpa-lumpa dobado Um mini craque infernal Uma fera Um novo fenômeno Um novo nome pro futebol brasileiro Amendoim 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 15 anos de idade Amendoim 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 E do lado de lá Os atuais campeões Topo de ranking Dupla Dupla Multi campeão do futebol E gaúcho Vamos não ter postura E vocês podem ser Aqui o meu modo Do último lado Um fenômeno Topo de ranking Atleta mais técnico Mais visceral Mais forte É o atleta completo É o prodígio Do nosso estado É o lindo hein O sonda Do lado dele Filho de uma lenda Casimiro Que tá virando uma lenda também Tá seguindo os passos do pai Um atacante A torcida aqui tá Multicampeão Jovem desde os 14 anos E ainda não tem Brincadeiras a parte Se é o cracassos de bola Pai da Antonella Marido da Que acabou de ganhar aqui É uma família de campeões Que Nas arbitragens Não menos importante Dois expoentes Do nosso apito Preto E o Rodrigo Marinho Nas filmagens Nosso grande e querido Editor Editor de fit Editor de texto Inteligentíssimo Multifacetado Defet Vai falando mais Isso E O número 2 Da companhia da vida O número 2 Segundo Rafael Fet Vai no meio Vai no problema No sul do caixa Meu Desviu tudo É tudo meu Azar Então comercial Sempre aparece um comercial Vem Brincadeiras a parte Estão aqui hoje Dividindo Azarese Com o Fet Obré Para mim é um prazer Um abraço a todos Do da vida Que estão assistindo Vamos seguir Parece Parece Do show E hoje Vão seguir o YouTube Também Seus safados É mil Mil no YouTube Para começar E agora Vão subir a meta E agora Vão dobrar a meta E não sei quem É de uma Se chegar Um milhão De seguidores Vão sortear o mundo Hoje Surna a vida Para um milhão Nós vamos sortear Sortear o mundo Com os caras Em cima Eles que andam Isso Escadinha Aqui também O Rio Ainda não Mas Tudo pronto Arbitragem Enquadra Jogadores Enquadra E Amendoim Ajeitando a bola Ali No Morrinho Para dar início Na grande final Do Cri da Pai Para a categoria profissional Está aí Autorizado Para o saco Amendoim Sacando Para cima Do Zona Balança Diagonal Que letra Ele é Debochado O inimigo Derrubando Primeiro bola Fazendo 1 a 0 O jogo Mas vamos Aqui em cima Do Sonda Com o certo Gui E consegue Enchar E logo Para cima Do Zona E o Zona E o Zona Deixando Tudo igual 1 a 1 É o jogo Início de partida Melhor de 3-7 Como de costume Passou Direto A levantada Do Sonda Aliás A levantada Do Júnior Não deu Pro Sonda 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Olha o Zona Bate na vida Deu Recepção Do Sonda Vem ele Para o ataque De ar Al Volta demais Mais bola fora 3 a 1 3 a 1 Lembrando que Uma alegria De coisas São 3-7 Melhor de 3 Talvez 2 Talvez 2 Agora forçou Do Saquilo Lá fora 2-3 O jogo Rei da Praia Patrocínio Mas dentro Da Mister Check.bet É acessar lá E faz a tua pezinha Júlio No primeiro gol Da Águia Na grande final Voltando na areia 4 a 2 Bora Cristian Até tem que Trocar a certidão Já era Cristian já era Agora é só Minuinho Sonda Bem atacando de ponta No fundo Cobertura do Júlio Ataque de meio E porrada De cabeça Para baixo E derruba 5 a 2 Ao Júlio Jogo Foi gatilhíssimo 5 a 2 O placar Que ele sabe Para levantar melhor Neste momento É o Passaquinha É o Passaquinha De Santa Catarina Também conhecido Como Cristian É o nome que botaram Na sexta De nascimento dele Não, mas ninguém usa Que Shark Que Shark Shark agora Do Sonda Voltando na areia Disminuindo a diferença 3 a 5 Vai pro saque João Sonda Sacou João Sonda Na diagonal Resendeu Júlio Olha que loucura Defendeu O Gui Passou O Gui Passou no jogo O Gui Passou no jogo Esse é o Gui Júlio Ele não é louco Vai defender o Júlio Esquece o Gui E aí Errou Errou Só Na pilota Pelo Pedra Agora o Júlio Está em quebra Tá dentro Te enjoy Now Agora Partida Surpresa O Gui Não fez um Fôrga Na vida E caiu na pontinha Ame Já Não foque Tá em todos Pode ir Dois Que isso Conhece Tudo Eu conheço Tudo Eu não sei fazer Não sei Eu sei Eu sei De tudo Mas Esquece o amendoim, tá demais É, vantagem abrindo Jogo categoria carregador, quadravane Segunda semifinal, Matheus e Gustavo contra Lantinho e Guedes na quadravane A cobertura do amendoim, rola alta pro Júlia, né, é um convite, né, não tem homem, não resiste, alguma coisa ele vai fazer Tentou na bike, ele ficou na rede Vai pro saco, vai pro Júlia Vai pro saco Sacou aqui, agora sacou o amendoim, corajoso, levantou Júlia Amendoim pingou no meio, Sonda Ki teve que levantar, conseguiu levantar bem, Sonda pingou pra trás Júlia chegou, Amendoim levantou, Júlia sumiu, pingou Deu defesa do Ki também Sonda, queberinho, seria o queber Amendoim tava esperto, corre demais Pingou pro meio E defendeu de novo, defendeu demais O Júlia Que rali É 5-9 É duas defesas do amendoim aqui, tentando o Ki achar o fundo aqui do amendoim Mas conseguiu defender Repetiu o ataque, tava ali o amendoim de novo E daí o Júlia acabou acelerando, ficando na rede a bola do Júlia E é 5-9 o jogo E vai o Ki pro saco, sacando Bola viajada Pra cima do amendoim, recebe Amendoim acelera na paralela Deu defesa, consertou o Ki, Sonda No fundo de quadra, pra cima do Júlia Tava ligado, vem ele, pra voar Pra voar Pra voar, Felipe Júlia Do Moira Águia Vamos, Liga Espera o time Time Espera a brecha pra tocar o torneio Espera a brecha pra tocar o torneio Onde? 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 De tempo Tempo técnico, abriu demais, é hora de dar aquela espiada Mas se não, depois não tem como buscar mais dois dias Você sabe, né? Tempo técnico, sai do Instagram, vai no YouTube, se inscreve no Nathika Volta pro Instagram e segue o jogo que dá tempo A gente segura aqui, a gente segura Vamos, vamos É aquela velha, tem visto o jogador, né? Acostumado, né? Ah, equipado, equipado Ele tava em entrevista em espanhol Vamos, compromete, vamos, vamos voltar, galera Amendoim, saque viajado, pra cima do Sonda, levanta aqui Sonda, de meio, porrada no meio, fala Amendoim Que defesa Vem pra ataque, acelera na paralela, volta de primeira Tá ligado, Júnior? Faça a cobertura, vem pra voar de novo! Ele tá impossível! Semifinal, cadê Mori, cadê Mori? Cadê Mori? Cadê Mori? Gustavo Henrique, contra a Cláudia e Pérez Semifinal, na quadra Rony Lá em cima, Sonda, ataca, agora sim, boa bola do Sonda Atacando na diagonal, ali, achou o espaço Voltou na areia 6'12 é o jogo, 6 pontos a diferença Tem jogo ainda, mas a vantagem é considerável Sonda, sacando pra cima do Amendoim Tentou balançar o pico de meio, fica na rede 7'12 é o placar 7'12 Tá aí em 7'12 o placar São 5 pontos de diferença MBC, não existe, Christian, é Amendoim São 2 campeões aí, deixa o esporte Amendoim Ele tem metade da minha altura, ele passa Passa na rede, Pérez 13'7 Passa na rede e tem todos os ataques Ele consegue atacar na diagonal curta Consegue ligar pra trás E agora achou essa bola no meio-zum Ele tem metade da minha altura e eu tenho 1.65 Metade da tua altura e um terço da tua idade 1 terço da tua idade Jânio, atacou na paralela, deu defesa do Gui De outro Gui Emery Aí é loucura Tem um terço, mas um pouco da idade dele Meu peso, meu peso, para ele O Javali, o que é isso aí? Jogou no Barcelona, o Javali? Um terço dobro, um terço dobro É nojeta, hein? É o que? Eu tenho mais de... Sacou Gui Recebeu, o Aminuinho, o Dujundra, o Aminu e pingou pra trás Olha só, rapaz Tá derrubando tudo, moleque É, foi o que eu falei A gente se ele atacou Porrada no meio-zum, agora o pingou pra trás Vai confundindo a marcação Vai ter um gol Fete-se uma forma de respeito dos mais velhos Não se faz mais os jogos ultimamente Vai, vai de castigo Lá em cima, sonda Porrada na paralela, sonda Vamos, joga E é que eu estiver assumindo o Aminuinho da onda Se eu não quis dizer que ele se assiste com a tua toda Deu uma bolacha na cara Também era, pai O Aminuinho quase não veio jogar Porque eu não tinha feito tema Não tinha acabado tema Saque, bom saque do sonda Que belo jogo, hein Que belo jogo que estamos acompanhando Deus do nego Saque do sonda Neste momento 14 e 10 é o jogo Que de segunda o Júlia Levantou o sonda Aqui subiu Pegou no meio Júlia defendeu Levantou o Aminuinho Júlia Deu defesa do sonda, hein Passou de primeira no sonda Aminuinho levantou Júlia Ele meceu Ele me correu Ele me passou O Júlia Fazer levantado O Aminuinho Ele me fez o bar Do lado de fora Ele me fez Ele me fez Esquece Esquece O peito invertido 11 e 15 11 e 15 é o jogo 11 e 15 é o jogo 4 pontos a diferença Ainda está em aberto Aqui para o saque Sacando Amendoim Balanço Não é Christian É Amendoim Essa vai cair Não tem nem altura Para chegar na rede 13 e 15 13 e 15 Ligado a arbitragem Ali em cima do lance Pegou a rede do Amendoim Agora é 13 e 15 Meus amigos Mais do que nunca Temos um jogo Sacando o Amendoim Sacando o Amendoim Recebeu Do Amendoim Subiu O pequeno craque E ele me deu Balneço 16 a 7 É o que? A variação de ataque A marcação Esperando o Pino Uma bola curta E ele encontrou O jogo de quadra 16 a 13 É a final de partida Saque agora Em cima do Sonda Levantada do Giz Volta a bola Para baixo 14 e 16 Praia aberta Praia aberta Jogão Grande final Do Rei da Praia Mr. Jack Ponto Bet Mercas e Apresentações GT Capital Rádio Produtora Os nossos Parceiros Patrocinadores Balançou Meio fundo Agora sim Marcado Que está lá Vem no Shark Guiaverim Pra mostrar que tem Pra mostrar que tem Que recurso o ano 15 e 16 Caramba 15 e 16 Um pontinho só Vamos a MDC Olha aí Olha aí Chegaram Estou falando João Sonda Campegista Nacional Multicampeão São todos De rote Aqui do nosso Estado Olha aí Olha o que ele fez Olha o que ele fez Amendoim 15 anos Não pode 17 17 e 15 É 7 17 e 15 Primeiro 7 E é 7 E é 7 E é 7 Esse ponte Ainda É meus amigos Os pais aí Vão ter que ficar de olho No telefone Porque vai ficar tocando Vai vir convite Pra ele Do saque Guilherme Dessebio Amendoim Perguntou Júnior Amendoim Amendoim Vem o primeiro 7 Olha o que ele vem Pela frente O que ele vem Pela frente Vai Tá louco Eu quero ver Quem tem torcida Aqui Quem tem torcida Quem é que tá torcendo O Sandro Porque ninguém faz barulho Ninguém Não É pico Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Vou repetir Quem tá torcendo Pro Sandro E pro Guilherme Vocês não querem Dar uma injeção De rame Querem Agora Agora Pegar as Pegar as Marroqueira Me pira Agora é foda É foda de bater É foda de bater Tema e piragem Quem tá torcendo Pro Amendoim Juro O que é esse pessoal do Litoral? Aquela moralzinha Com a fita Dá tempo de sair Abriu o aplicativo Do Youtube Seguiu na fita E voltar Eles são poucos Vai ser barulhinhos Vamos chegar A mil inscritos Pode Vale conta fake Vale conta de familiar Que não sabe Que tu pegou E se inscreveu Tá valendo tudo Vamos lá Densa moral com a gente 758 inscritos No momento Pode ser No próximo Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vitória Do Amendoim E do Júnior E agora Meus amigos Se quiser Continuar Sonhando Com o título Gui Sonda Tem que vencer O segundo set Tá aí Início de partida Saque pra cima Do Júnior De nuca Ameaçou Aí no O gol da águia Mudou Foi de cabeça E botou na areia 1 a 0 E aí Doutor Quero perguntar pra ti Que a lenda Jovem É a melhor Foi a melhor Não é Ele pegou Por pinta Mas também Quer alimentar O cara É muito rosado Queria É muito rosado Pra ver Aquela bochecha Aclorada Doutor Eu tava Eu dei Como é que Tu acha que vai Se proceder Esse segundo set Tu acha que vai Acredecendo Bala no chão Bala no chão Enquanto isso Quando O Otávio Mais uma bola No chão Dois a um Da frente Júnior E a Mendoim Saque Lá no fundo De quadra Pra cima do Sonda Deu recepção Levantada do Gui Diagonal curta Júnior embaixo Pingou Agora o Gui Que tava embaixo Marcando Balançou No fundo de quadra Cobertura do Mendoim Balançou Sonda Chegou Sonda Sonda pra ataque Tirando Da rede Botando na areia É jogo de gigantes 2 a 2 2 a 2 Empatando o jogo Game Se o jogo não é no Amendoim É o Amendoim Levantando E aí dá ruim Igual O saco do Sonda Quebrando a recepção Do Amendoim 3 a 2 3 a 2 Amendoim Ataca Porrada na paralela Deu defesa do Sonda Sonda no fundo Tá lá o Júnior Bota pra cima Veio de graça Gui embaixo De segunda Sonda Meio fundo Tava ligado o Júnior Vem pra voar No Shark Ataque Júnior Que choradeira É 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 Tudo igual 3 a 3 E não tem marcar É a decisão na hora Lá em cima, sonda No Shark, sonda Pra baixo, sonda Passando na frente de novo 4x3 Vamos Mando em Porrada de meio, defesa do Gui, marcado Vem o Gui no Shark Defesa do Júnior, botou pra cima Opa Tocou ali embaixo da rede do Gui Tocou pro baixo Ponto do Gui e no zona 5x3 Bateu embaixo Bateu embaixo da rede Isso não valeu o ponto Aliás Não valeu o ponto O Gui, sonda 5x3 E o sonda nesse segundo set Vigêncio da quarta Eventada e tata Do Charmoso No comparável Rei da praia Vai no do Ip Gol 1x3 4x5 4x5 2x3 2x3 Mais uma bola pra liga 4x3 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 5x3 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 6x3 5x3 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 O cara deu vídeo pra vocês, não tá aí? É, pô. O cara que faz o vídeo, assim, que fica fazendo perto. Sonda. Diagonal, diagonal, curta do Sonda. Calma, calma que ele tá aqui. Assumiu a resposta do Sonda, sete a seis, parada duríssima ainda. Júlio da Amendoim tão jogando o filho do futebol. Sacou a vida ali, recebeu o amendoim. Júlio levantou, subiu o menino. Ele solta o gol, sete a sete. É, meus amigos. Mais uma bola da amendoim. Tá jogando demais, cara. Vamos falar o quê, né? Tá jogando muito. Sonda. Paralela, Sonda. Paralela, Sonda. Pra areia, oito, sete. Deixem o jogo, o presente é nosso líder. Tio Daniel, querido, querido. Queridíssimo do Catimena. Vai pro Sonda. Sonda. Autorizado, pé esquerdo da porta. Sacando no meio, em cima do Júlio. Vem no gol da Águia. Mais um homem tá confiante. O pé tá funcionando. E aí conflita, né? Não sabe em quem... Em quem fazer o jogo. Amendoim derrubando, Júlio derrubando. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Segundo, sete. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. Oito, oito. É a grande final. Cinco graus e a galera toda aqui assistindo, hein, Nôte? É muita paga. É. É. O calor do meio do Reina vai. Escreve o Guilherme. Vamos, caralho. O tempo do Sonda fica na rede e passa na frente pela primeira vez no segundo sete. Júlio. E a Meluí. A Meluí sacou na paralela, recebeu o Júlio Sonda, que levantou. Júlio Sonda, uma paulada. Eita. É. Grande bola. Ele voa lá em cima. O Sonda. E consegue dar um chanque ataque. Com força pra baixo. Fazendo o novo ponto. Tudo igual na Meluí. Olha. É como um monte de esporte. Gostaria de um exercício. Aê. É. E o que te ouviu? Sacou ali, pegou na pita. Enganou. Descultou a recepção. Conta na areia. 10.9. Na frente do novo Sonda e Gui. Desculta. Terceiro e quarto lugar. Categoria Carregador. Quadra Rani. Leandrinho. Leandrinho e Marcos contra Gustavo e Gui. Quadra Rani. 11.9. 11.9. João Sonda numa diagonal curta. Matou o ponto. Olha aí, rapaziada. 11.9 é o placar. João está se ganhando para o tie break. Sacou aqui. Recebeu a Meluí. Levantou Júlio. Tá um pouco longe da rede. Sonda voou pra definir a bola. A Meluí levantou pra combate. Acrobático. Carvalho também. Mas derrubou depois. Felipe Júnior. Fazendo 10.11. Tá em aberto ainda. Tá em aberto. Segundo sete. Primeiro. Foi pra conta. Vitória do Amendoim e do Júnior. Oi, Thiagão. E agora vamos ver o que acontece nesse segundo sete. Alô, rapaziada. Tudo na fita. Rapaziada do rei da praia. Quem tá na paz, tudo na fita. Curte o rei da praia. Quem tá na paz, tudo na praia. Curte o rei da praia. E segue o Dodge Show também. É, é. Esqueci de vinheta, viu? São caras gerenosas. É, tá gerenosas. Sempre fez com os outros. 370 pessoas acompanhando ao vivo aqui. A final. Bonaventa TV. 12 e 10. 12 e 10. Na frente. Sonda IG. Saque do Sonda. Pra cima do Amendoim. Levanta Júnior. Amendoim. Acelera. Acelera. No fundo de quadra. Passo décimo. Primeiro ponto. 12 e 12. Agora o saque pra cima do Ki. Marca o homem. Vigô de meio. Ele tava ligado. Defesa do Amendoim. Vem no charme. Agora fica na rede. 13 e 11. 13 e 11. Abre dois. De som. Tem que ganhar o segundo sete. Pra levar pro trebei. Trebei. Se perder. Já era. É 13 e 11. O placar do fogo. É jogão. Só tragos aqui no rei da praia. Só poguei Berim. Na diagonal. Recebeu o Amendoim. Levantou Júnior. No meio da rede. Logo. No meio da rede. No meio da rede. Mais uma vez. No meio da rede. No meio da rede. No meio da rede. No meio da rede. Esse jogo tá ficando complicado. Ele segurou lá em cima. Ele achou que era pingo. Ele conseguiu ainda. Um monte de saco do pescoço. Pra colocar. No fundo de quadra. Derrubou. Agora vem aqui. Gui. Gui. Na diagonal. Curta pra mim. Boa. Justa essa bola. Aí não tem como. 14 e 12. Saque do som. Acima do Amendoim. Ataca mais uma bola. Meio fundo. Péssimo. Com 13 e 14. Jogo. Chegando em 400 pessoas aqui do Nafita. Acompanhando a final. Metade disso é a família do Amendoim aqui. Dando moral. Vai em cima. Sonda. Trio. Sonda. Jogando a marcação pro fundo da quadra. Pingando. Fazendo o décimo quinto ponto. Se aproximando. Da vitória nesse segundo sete. 15 e 13. Segundo sete. Primeiro sete. Deu. Jura da Amendoim. É meus amigos. 15 e 13. Apaziada. Aproveitar a audiência. Fazer aquele chororô. Mas pedir pra quem puder seguir o Nafita no Youtube. Na Pinta TV no Youtube também. Pra gente conseguir fazer a transmissão. Live. Lá pelo Youtube também. Tem que ter mil seguidores. A gente tá em 750. Alguma coisa assim. Quem puder dar essa moral. Juro que é de graça. Não vem desconto na fatura. É. É. Só nos dá a moral mesmo. Se nos dá essa força. 16 e 13. E no saque? Saque aberto. Simão do Amendoim. Ficou longe da rede. Será? Vem de graça? Veio. Pra cima do Sonda. Sonda. Lá em cima. Do jeito que ele gosta da porrada. Tava lá no Jura. Paradinho. Na defesa. Acelerou. De primeira aqui no fundo. Amendoim. Cobertura. Levantada de ombro. No fundo. Lobby. Que defesa do Gui Emery. Vem ele pra ataque agora. Pra... Tarare. Bate palma aí pro cabeçudo. Que essa daí ele deitou. Acelerou. 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 Que espetáculo. Joga demais hoje. Eu tô muito trans jogando. Eu nasci pra ver. Tão 178 pessoas. Que espetáculo está acontecendo hoje. 400. Que ponto é esse? Que ponto é esse? Olha o site. É tudo set point agora. Amendoim. Balançou. Tentou enganar. Amendoim. Tentou embora. E teremos o terceiro sete. Maravilha de todos. Que jogo é esse? Rafa Borbetti. Jogão aí. Para a S.E. 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 Comparável. E contestável. Do mais tradicional querido. Campeonato de futebol do IRS. Rei da praia. No oferecimento. De um belo. De três. Vamos gurizada. Está a tempo. Segue no Youtube lá. Que a gente precisa pegar mil inscritos. E depois volta. Cara. Não dá para perder. Um segundo desse jogo. Grupo Nurlique. Recho 26. Guaravitão. E 없는. Primeiro 7. Foi no amistaw supprim. Segundo 7. O Monte bedeutet. Melitação изменou tudo. O onde? Foi uma jogada. A jogadaلتcional aqui. Que Deus heavy. Quem que veio no terceiro outro? Miriam começou a seguir você. Segue aqui Segue no Youtube Olha minha tela quebrada Não dá pra ver 764 Alô Frizo, tô aqui ó Bonique Tô aqui Com os sócios do evento Tá faltando o mestre O da China Mas ele é melhor Ele é da parte técnica Tô aqui com o Frizo Frizo, aqui tá achando esse evento Mais uma vez aí Sentimento de dever com medo por entregar Um evento de altíssimo nível aqui E principalmente de altíssimos Sentimentos de melhor humano De parceria, de amizade A honra, a honra A galera O Fundo Marinho, Pelotas Praia da praia E o CNV Meu frio do caramba Meu mais de 100 pessoas Com orgulho A galera que mais prima tá aí Muito obrigado a todo mundo E a gente vai É de forma melhor Praia da praia Eu amo você Bora pro jogo Início do terceiro sete Saque do Amendoim Em cima do João Sonda Meio pra voar Porrada pra baixo Deu defesa do Amendoim Balança Ataca na paralela De primeira sonda Deu defesa do Amendoim Na chapinha Que qualidade Tentou achar o fundo Tava lá O Gui Balança Porrada de meio Tira esse grato Agora, Júnior Começou a brilha Fica na rede Fica na rede Tranquilo Cara Primeiro Primeiro ponto Do terceiro sete Já deu dois minutos Ali E aí E aí Esse ponto É 20 cento Da torre da patrulha Pra cima É liberal Olha aí Olha aí Olha aí Mais um Peninho de meio Caiu 1x1 Que bola do moleque Hei Solta passando Do fundo Tá lá De um Só meio Júnior Descara Pra baixo Vai Voltou pra baixo É 2x1 É 2x1 2x1 Terceiro sete Vai aqui Está aqui no Júnior Aberto Procidio Devolveu De primeira E de primeira Também A Bendoira Não quer saber De brincadeira Bota pra areia 3x1 É o jogo Sonda No lobby No fute de quadra Com a bola Do Sonda Segundo ponto 2x3 O posto Tanto pra cara O parque E mais uma ação Que doida Pra sentiar Desingresso Pra montanha russa Passou De graça Pra cima do Sonda Veio de graça Também a bola do livre Trabalha Piga Embaixo dela O Sonda Marca Sonda Piga de meio Agora o Júnior Chega nela Botou pra cima Amendoim Porrada de meio Defesa do Gui Vem ele pra tá Aqui 4x2 4x2 É o jogo 4x2 O placar Elenca E o Tobão Empate De gigantes Vai pro saque O Robbitt envenenado O Tui Veio sobre o Sonda Levantou o Tui Sonda Subiu lá em cima É que medo Aí não dá E a gente nem com a mão Tava uma pegada 3x4 O jogo Chegando no placar Passando ponto a ponto E vai Gui Eleirin Pro serviço Sacando Viajado Lá no fundo de quadro Pra cima do Amendoim Acelerou Porrada na paralela Deu defesa do Sonda Que veio pra voar Sonda O Shark Ataque Sonda Bota pra areia 4x4 É o jogo Só o rei da praia Só o rei da praia Consegue Unir mais de 180 duplas No auge do inverno São mais de 360 atletas Em dois dias Isso aí é No auge do inverno É o recorde É os grandes trapos E mais um ali rolando Gui No fundo de quadro A defesa do Amendoim Vem ele de meio Pra atacar No fundo Punga Nela Gui Eberino Bota em jogo 5x4 5x4 Na frente De novo O jogo Gui Amendoim O jogo é esse O jogo é esse Faltou o Juno Já subiu Cadê o Juno Será que é cãibra Vamos ali ver O que aconteceu Informar a galera Pavão Fala tira Tá aprovado Eu sabia Eu sabia que 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 Ele tá em 12 Ele tem 15 É o contrário Por isso que Ele sentiu Se é muscular Não volta mais Se é câmera Ali Tá ali Tá de pé O homem Tá de pé O homem Tá travando Destravou O registro Destravou Aí Eduardo Estamos aqui Com auxílio competente Fez telefonia Tim Sentiu cãibra ali Nosso querido Amendoim Tudo bem com ele Tá de volta Vamos pro jogo Sonda Sacana Sonda Amendoim Vai em cima Amendoim Pula lá em cima Balança Diagonal curta Seis a cinco Amendoim Passa Na frente de novo Meio a cinco É o jogo Vai a 15 Então Terceiro Sente Meio a meia Meio a meia Meio a meia Tirou a marcação ali do Gui E foi pra areia 7 e meia na frente de novo Amendoim e Junior Terceiro sete decisivo pra ver quem é o grande campeão Do Rei da Praia Junior botou, aliás, onda botou pra cima Ataque de meio do Gui E tudo igual de novo, 7 a 7 Sendo aqui que o Amendoim Argentino Tá mais fiado pro jogo Ah, catimbeiro Catimbeiro malandro Mais um saque pra cima do Amendoim Agora o filho pra trás Agora o filho pra trás Ele vai me enlouquecer Trouxa, tirada Ó, Charanga fez uma música Muito, muito criativa É a Charanga, é a Charanga O próximo tem que trazer 8 e 7, na frente Um pontinho Junior e Amendoim Saque aberto, vai pra cima do Gui Gui, lá em cima Porra, porrada Porrada na bola Que perigo essa bola 8 a 8 8 a 8 Tudo igual de novo Ponto a ponto Até 15, até 15, terceiro sete Mais uma bola Mais uma bola virando o Amendoim Cleitinho Tiago, anual do Amendoim Derrubando Fazendo 10 a 8 10 a 8 Sem recurso, Amendoim A mulher é me cantando a vida que eu Eu já falei que não me foca E não fazia que não me ouvir 10 a 8 10 a 8 Saque do Junior Em cima do Sonda Lá em cima Sonda A paralela Sonda Chama a bola 9 e 10 O placar do jogo Fete É pra testar É jogão É jogão É jogão Que bom Que bom que teve esse terceiro sete Que esse jogo aqui Vale a pena Vale a pena Ficar ligadinho Assistindo com a gente Sonda Sacando 15 anos Amendoim Balança Na linha Não, ele tá hoje Ele construiu a quadra Ele que fez a quadra Não tem como Vamos sentar Vamos sentar Vamos sentar É isso aí 15 anos 14 de futebol 15 anos 12 marchas E o tempo técnico Tempo técnico E o tempo técnico É o tempo de se inscrever no YouTube, vai rapidão, dá essa moral pra gente, se inscreve lá, é grátis e volta, porque tá 12,9. Estão falando no chat aqui que a mãe dele jogava com ele quando ela tava grávida, ele, 15 anos de idade e 16 minutos, mano. Deve tá, deve tá, alguém comentou uma hora o Tatuíra, o Tatuíra tá na live, eu quero o tu aqui, caramba, vem, vem, o tu tá voando. Não te abaixa, não te abaixa aqui, sobe a audiência, moleque. Aí, vamos pro jogo, Manduim no saque, mais um pra cima do Zonda, vingos de meio, tá bem embaixo, Manduim. Meio, fundo, Manduim. 13,9. 13,9 abrindo, 4 pontos, reta final, terceiro, sete. Vai pro saque a Maduim a dois pontos, de sua saque a Alpô, com uma vingezinha na palestra do Ilaparé. Você deu sopa, Guilherme Doutor, subiu sopa. Uxa, que ataque, hein. 10,13, 10,13. Não, é isso, mano. Tá no seu nome. 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 Saque do Gui, acima do Junior Junior, porrada de meia em defesa do Sonda No fundo de quadra, fazendo o décimo primeiro ponto Pra Botafogo no terceiro sete Terceiro e último, decisivo, onze e treze Que jogo, onze e treze ao placar do jogo Lembrando aqui pra quem tá assistindo em casa É a quinze, tá assistindo Esse é o Júnior, deu a conta do Júnior Ah, não, passou Olha aí, dois, 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 hein Doze, doze Um pontinho, um pontinho só Chegando essa hora o psicológico trabalha, meu irmão, trabalha A diferença que era de quatro pontos, agora cai pra um só Gui no saque, sacando em cima do Júnior Botou pra cima, ficou longe, vem de graça Vem de graça, vai trabalhar Gui Emery Pra empatar o jogo Que chegada, que chegada do Sonda e do Gui Agora é hora de separar o sonho das crianças A hora que o Filipe chora, eu mando ouvir É a hora que o mundo futebol e Júnior 14 e 13 Agora é match point Pra amendoim e pro Júnior Nos pés de Júnior Pode ser o ponto final Autorizado Pra fora o saque Pra fora o saque do Júnior Que hora Que hora pra errar o saque 14 e 14 É, meus amigos Saque do Sonda Saque do Sonda Pra cima do Amendoim 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 Em cima da linha De novo Amendoim 15 e 14 O saque é dele É, te point E agora nos pés De amendoim A bola que pode ser o último ponto Saque do Sonda Lá em cima Gui Emery Ficou pra trás Deu defesa do Júnior Lá em cima Vem de graça Vai trabalhar Gui 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 O fundo do Gui Emery Pra empatar de novo o jogo 15 e 15 Câmara 15 e 15 De cãibra Ai, meus amigos Ai, meus amigos E sentindo cãibra de novo O nosso querido Amendoim Ele voou Mas vamos dar uma camada Essa aqui é o primeiro Ele vai buscar Ele vai buscar Ele vai buscar Ele vai buscar Tá de pé Tá de pé o Amendoim É, 15 e 15 Segunda-feira Na escola Ele vai segurar a cartolina Vamos para apresentar O trabalho Mas sem condições 15 e 15 Saque pra cima Amendoim Lá em cima Meio fundo Meio fundo Amendoim 16 e 15 E mais um Matchpoint Não vai ser O gerente não quer Não, vai ser Não, vai ser Não, vai ser Vamos lá O senhor Meio fundo É a matchpoint Que jogo é esse, Dodi? Isso aí é Sex, Drogas e Rock'n'Roll, rapaz. É brincadeira, tá? Não tem Rock'n'Roll. É muito maior. E ali, o Júnior é emocionado. Quantos anos você tem? Fala pra galera aí. Deixa eu entrevista ele aí. Só pra galera também poder ouvir. 5,5,6,6,7,5,9... Chega aí, Júnior. Chega aí, Júlio. Apareceu três namoradas. Formadamente pelo Estado, o Bahia do Carvalho foi empolgada no Júlio nesse título antigo. Obrigado a todo mundo. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Eu amo vocês. É, moleque. Eu quero piada. Me diz uma coisa, se não fosse, o som do VN, o parede do 21, Júlio. VN, Júlio, vai passar por aí. VN, Júlio. VN, Júlio. VN, Júlio, jogou demais. Tí, mano. Vamos, escuta a cara. O cara aqui é nosso aqui. Se centro dos irmãos. E tu sabe, o cara do VN, 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 o cara do VN. Esse cenário até todo desperdado. E, cara, aqui no VN tem 15 anos. A gente tem que ir no VN. Obrigado, primeiramente. Obrigado a todos que estejam aqui até nessa hora aí. Estou sendo pra nós, pra eles, diferente. Foi uma ganha final. Eu fico muito feliz, cara, porque acho que eu vi uma viagem de um diário que trouxeram o futebol pra nós. Eu, principalmente, o meu pai do equipe, que é um homem que dá poder ter um título com ele, ser campeão com ele. E me contou um bom ano, depois que eu vi, e hoje poder, de 30 anos atrás, não é a garra, nada, eu nunca treinei, porque eu tenho a minha profissão, mas eu vou ganhar uma grande final, porque o que pra mim é meu... Não é meu irmãozão. Principalmente esse cara aqui, 15 anos, jogando que nem sinto grande, não sinto. E outro, com os pés no chão, no mute. Então acho que essa é a base, e a base é forte. Obrigado por todo mundo aí, pela minha família, pela minha namorada, minha irmã, meu irmão, e todos os coisos aí pela gente. E a gente tem a cerveja aí. Esse título, esse título, esse título é essencial, que é uma oferecida para quem ele tá ali, ó, com o Mike. Esse cara aí sempre é feito por mim, e sempre me dá moral. Bora! Chegamos em outra, né, no meu rato de praia aqui, ó, do Rick. Esse aqui pode jogar durante a semana lá, que daí faz o nosso jogo, o nosso jogo. Tá aí então, a palavra do C2, Alan Wynn Jr. Os campeões do Rio de Janeiro são de número 24. Mançoador de Master, Mr. Jeff개ch. Nós nos fazer lê, Péu Elios, intégras e apreams por 3 milhares, Ninguém cita São os parceiros Apenas o ganhador Valeu, rapaz É isso aí Vou pegar a palavra aqui do sonho do Gui Feito, gurizada É isso Eu tenho que enfatizar Que eu perdi O respeito Esse grande jogo que ele teve Tem na perêmica Feito, gurizada Era isso para o momento Era isso para o momento Vamos para a premiação Valeu, todo mundo Segue lá, dá essa moral para a gente no YouTube Segue no Instagram E com um beijo para vocês aí